O Saber Direito desta semana é com o professor Thales Andrade. O curso é sobre Direito Internacional do Comércio. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Thales Andrade e no Saber Direito desta semana a gente vai falar das regras do comércio internacional. Faremos um curso cobrindo as regras que regem o sistema de tarifas, de não discriminação e todo o sistema multilateral do comércio. E nessa primeira aula de hoje falaremos das regras da tarifa e da não discriminação no comércio internacional. Iremos abordar, por exemplo, qual é o status dessas regras de comércio internacional no ordenamento jurídico brasileiro. Falaremos do que há uma classificação fiscal de mercadorias. Falaremos do pilar da Organização Mundial do Comércio, que é a cláusula da nação mais favorecida. E também abordaremos aí os critérios para exame de similaridade. Falar das regras do comércio internacional, na verdade, implica a gente voltar em algumas décadas. Mas especificamente voltar no tempo até a década de 30. Por que a década de 30? A década de 30 foi o período entre guerras, chamado período da Grande Depressão. E durante a Grande Depressão havia uma preocupação muito grande com o desemprego. Pessoas famintas nas ruas dos Estados Unidos. Imagine o crash da Bolsa de Nova York em 1929. E era necessário retomar a atividade econômica. Mas antes disso, eclode a Segunda Guerra Mundial entre 42 e 47. E aí vocês imaginem, 42 e 45, e aí vocês imaginem a necessidade de se estimular novamente a atividade econômica. Os países aliados, então, fazem o que ao desfecho da Segunda Guerra? Eles se reúnem nos Estados Unidos, numa fazenda em New Hampshire, para reestruturar as bases do comércio internacional e da economia internacional. E eles resolvem fazer o que? Eles resolvem, basicamente, criar instituições. Instituições para que os países possam voltar a ter um livre comércio e voltar a estimular essa atividade econômica. Mas é claro que é um receio muito grande, principalmente por parte dos Estados Unidos. Eles, então, acordam em fazer o quê? Vamos fazer um banco internacional para financiar a reconstrução da Europa que está devastada. Vamos fazer um fundo monetário internacional para regular a atividade cambial, para se diminuir a desvalorização competitiva de moedas. E vamos criar uma organização internacional do comércio, a OIC. É claro que houve uma resistência muito grande por parte dos Estados Unidos. Estados Unidos não aceita a criação dessa organização institucional e não aparece essa instituição. Essa instituição fica, digamos, latente e sobrestada até 1994, quando é criada, finalmente, a Organização Mundial do Comércio. Mas o que temos, então, em 1947? Em 1947 é criado um acordo provisório, um acordo provisório que dura quase 50 anos, o chamado Acordo Geral de Tarifas de Comércio de 1947, o famoso GAT. E é esse acordo que a gente vai estudar em todo o nosso curso. A gente vai estudar as principais cláusulas que regem esse acordo e, principalmente, a sua aplicação no Brasil, qual que é a orientação dos tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. O Brasil tem uma peculiaridade muito interessante que o Brasil é um dos pouquíssimos países que aplica no ordenamento jurídico interno essas regras de comércio internacional. Diferente de, por exemplo, União Europeia ou Estados Unidos, que evita o efeito direto dessas cláusulas, o Brasil as aplica diretamente, podendo ser invocada por importadores, por exportadores, por pessoas físicas. Tem uma validade no ordenamento jurídico interno. E aí, o que acontece, então, desde 1947? O Brasil é um dos 23 países signatários do GAT. São chamados, naquela época, de partes contratantes. E aí, como que é internalizado? Como que ocorre esse rito? Como vocês bem devem saber, existe uma tabelinha, na Constituição de 88, uma tabelinha entre o poder executivo e o poder legislativo. Isso por conta de dois dispositivos. Basicamente, o artigo 49, inciso I da Constituição, ele determina que cabe ao Congresso Nacional fazer referendar os atos internacionais. E a gente olha lá no artigo 84, inciso VIII da Constituição, falou que cabe ao chefe do poder executivo ratificar os atos internacionais de que o Brasil faz parte. Combinando esses dois dispositivos, temos o seguinte, temos que a chefia do executivo negocia um tratado, isso culmina com a sua assinatura, mas ainda está longe dele ter vigência e ter eficácia. Ele envia, então, para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, via de regra, o aprova por maioria simples. Isso dá um status, então, de lei ordinária aos tratados e ao acordo GAT. Depois do Congresso Nacional aprovar em ambas as casas, isso segue para a ratificação presidencial e, por fim, é preciso incorporar o ordenamento jurídico interno. A incorporação ocorre por meio da publicação no Diário Oficial da União. Então, com a publicação no Diário Oficial da União, passa a valer, é publicado um decreto, que, na verdade, tem o nome de decreto porque é um ato do chefe do executivo, mas esse decreto, ele está incorporando ao ordenamento jurídico interno uma lei ordinária. Nada mais é do que uma lei ordinária equiparável a qualquer outra lei ordinária. E aí, então, esse GAT de 47, ele é internalizado no Brasil com o nome de Lei 313, de 30 de julho de 1948. Segue-se, então, durante essas longas cinco décadas de vigência do GAT 47, negociações para desgravar, para reduzir-se as tarifas. Quando eu falo em tarifa, o acordo geral de tarifa e comércio, nada mais é que um acordo de imposto de importação. Ou seja, vamos reduzir um instrumento que, por excelência, os países praticam a sua política comercial. Então, o Brasil, com os demais signatários, os outros 22, vão se atrelando a um instrumento, a um teto para o meu imposto de importação. É a chamada consolidação tarifária, é o chamado teto tarifário, instrumento por excelência de proteção da economia no comércio internacional. E essas rodadas vão acontecendo sucessivamente até a última rodada da era do GAT 47, que é a chamada Rodada Uruguai. Com a Rodada Uruguai, o que acontece? É negociado um amplo pacote já de acordos que resulta num compromisso único. O que é esse compromisso único? Todos que vão fazer parte agora dessa rodada têm que, obrigatoriamente, pegar esse pacote de acordos. E aí, já estamos falando de mais de 5 mil páginas de acordo. Já estamos falando de uma série de compromissos que vão desde comércio de serviços, direitos da propriedade intelectual, acordos de defesa comercial, que falaremos em nosso curso, e o próprio GAT, que vem com um aspecto renovado, ele vem revitalizado sob o nome de GAT 1994. Ele incorpora o GAT 47 com todos os melhoramentos, todas as decisões que interferem na economia internacional. E aí, já estamos com 123 partes contratantes. Vejam só que, finalmente, ao final dessa oitava rodada, em 1994, é que é criada aquela Organização Mundial do Comércio. Em 47, tínhamos a tentativa dessa organização, se chamava OIC, Organização Internacional do Comércio. E aí, em 94, ela finalmente sai do papel sob o nome de Organização Mundial do Comércio, sediada em Genebra. É a que temos hoje, já temos 20 anos de experiência sob a Organização Mundial do Comércio. E ela vem com um sistema de solução de conflitos muito interessante, um sistema de solução de conflitos mais eficaz do mundo no que diz respeito a litígios entre estados, entre sujeitos de direito público internacional. Depois, então, do surgimento do GAT-47, o GAT-94 vem atualizado com essas novas regras. E com ele vem toda essa experiência do Brasil, também, nos litígios internacionais. O Brasil vinha, então, de uma experiência de painéis no GAT e agora vem com a experiência, vem pleitear, junto à Organização Mundial do Comércio, uma experiência num sistema de solução de controvérsias eficaz que conta com um mecanismo de retaliação muito eficiente. Para vocês terem ideia, o Brasil é o quarto país mais ativo no sistema de solução de controvérsias da OMC. Perde para poucos, perde para Estados Unidos, União Europeia e Canadá, por exemplo. E isso, claro, coloca o Brasil numa posição estratégica no cenário internacional. Isso tudo no âmbito da OMC. Mas se a gente pensar, e no âmbito interno? Como que é a aplicação desses acordos internacionais pelos juízes brasileiros, pelas cortes superiores no Brasil? A gente vai explorar em nosso curso, vamos ver uma certa dificuldade dos juízes no Brasil de implementar essas regras. Às vezes, uma falta de sintonia com o que vem sendo decidido no plano internacional. É claro que, ao analisar essas regras no Brasil, nós temos que olhar sobre a ótica da Constituição, sobre a ótica de outras regras que existem no nosso ordenamento jurídico, ao passo que no OMC, os painelistas, os árbitros do OMC, olham somente perante as regras do OMC. Mas, será que a gente pode ter uma decisão, às vezes, conflitante, às vezes, contrária com o que os próprios juízes do OMC decidem? Será que o Brasil pode se furtar de decidir? A gente vai ver algumas decisões emblemáticas que foram decididas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Bom, vamos chamar, então, a primeira pergunta da nossa aula de hoje? Há limites para o aumento do imposto de importação no Brasil? Antigamente, até antes da criação do GAT 47, não tínhamos limite para o imposto de importação. Os países usavam os chamados picos tarifários. Alguns países ainda têm os chamados picos tarifários. Eles não consolidaram para alguns produtos suas tarifas, seus impostos de importação. Por exemplo, o Canadá utiliza para produtos lácteos tarifas que a gente chama de proibitivas, que vão até 800%. Mas será que isso é a regra? Não. Principalmente no Brasil. O Brasil consolidou 100% do seu universo de produtos. Consolidou significa estabelecer um teto para o imposto de importação. E isso, onde que está estabelecido? Está estabelecido numa lista de concessões. Um anexo junto ao GAT, que para cada produto se estabelece o teto da tarifa. E qual que é o teto normalmente encontrado nessa lista? O teto é de 35%. Por exemplo, se vamos importar um veículo no Brasil, eu sei de antemão que o imposto de importação não vai ser maior que 35%. É claro que eu tenho uma série de outros impostos que incidem nessa importação. Vou ter o IPI, vou ter o PIS importação, o COFIS importação, o ICMS, adicional ao frete, se for pela via marítima. Mas o imposto de importação vai ficar na casa dos 35%. Eu posso ter um imposto menor que isso? Posso. Disse até no comércio internacional, no jargão do comércio, que o Brasil tem muita água na tarifa. Ele pode trabalhar com essa margem, com essa folga, para reduzir o imposto de importação até zero. Mas ele tem essa liberdade para chegar até 35% novamente. Claro que outros produtos, como alguns produtos agrícolas, o consolidado é 55%. Então, não é horizontal 35%. Então, o Brasil tem, sim, um limite. Mas, se o Brasil excede esse 35%, ele está violando que dispositivo? E aí a gente encontra o artigo 2º, parágrafo 1º, alínea A do GAT, que ele dispõe o seguinte. Cada membro deve garantir ao comércio com outros países um tratamento não menos favorável que o garantido nas partes das listas anexas a esse acordo. Então, não posso dar um tratamento menos favorável que o previsto na minha lista. Se eu estabelecer uma alíquota de 40%, estou estabelecendo um tratamento menos favorável. E mais, temos o artigo 2º, parágrafo 1º, alínea B, que fala o seguinte. Os produtos dos membros que entrarem no território de outro membro ficarão isentos dos direitos aduaneiros ordinários, que nada mais é o imposto de importação, que ultrapassarem os direitos fixados na parte 1 dessa lista. Então, eu estou isento de qualquer direito acima do que foi estabelecido na lista. Direito aduaneiro ordinário. Um direito aduaneiro ordinário é um imposto de importação por excelência. Eu não posso, então, estabelecer nada mais do que o consolidado na minha lista e segundo as condições que eu criei na própria lista. Então, existe essa liberalidade para os Estados negociarem esse instrumento, né? E eu não posso me furtar desse compromisso. Agora, muitas vezes, a gente vê que o Poder Judiciário, às vezes, até por um desconhecimento desse acordo que o Brasil fez, autorizam o Poder Executivo a elaborar aumentos acima desse limite, né? Então, é o caso, por exemplo, do Recurso Extraordinário 223, 235, de relatoria do ministro Ilmar Galvão. E ele é interessante porque ele é de dezembro de 1998. Vejam que a gente já tinha aí 50 anos de vigência do GAT, né? Listas consolidadas. E o Poder Executivo passa um aumento do imposto de importação para alíquota de 70%. E esse aumento é entendido como legítimo no STF, né? É claro que, alguns meses à frente, aquilo é revisado e retorna-se à alíquota de 35%. Mas, o acórdão foi emitido em dezembro de 1998, época de plena vigência das regras do GAT, inclusive, já há três anos de vigência da própria Organização Mundial do Comércio e do GAT 94. Então, vejam que, por vezes, né? Tanto da parte dos advogados como dos juízes, é preciso trazer à tona a existência desses acordos internacionais, porque eles têm plena eficácia e plena vigência no país. E impõe limites para a atuação do Poder Executivo, né? O que é mais interessante, na medida que o GAT foi incorporado ao ordenamento jurídico nacional, importadores, partes privadas, pessoas físicas, podem invocar esses acordos perante as cortes brasileiras para evitar abusos do governo federal ou do governo estadual. Então, vejam que ele é um instrumento poderoso, justamente porque o Brasil se comprometeu na esfera internacional em se autolimitar. Um acordo internacional, né? Ele garante direitos, mas ele também impõe obrigações. Então, o membro, né? Que a gente costumamente chama de membro da Organização Mundial do Comércio, ele tem também uma série de obrigações. E, no caso do Brasil, essas obrigações se refletem também sobre os cidadãos. O cidadão pode, sim, invocar os seus direitos, invocar as regras do GAT nas próprias cortes nacionais. E é o que a gente vai ver uma série de decisões bem cuidando da aplicação dessas regras. Um caso interessante no âmbito da Organização Mundial do Comércio, no tocante à aplicação dessas regras de tarifa, foi o caso que o Brasil levou adiante a reclassificação tarifária para cortes de frango. O que é uma reclassificação tarifária? Por exemplo, cada mercadoria no comércio internacional, ela, ao ser exportada ou importada, ela possui um código, um número. Esse número identifica a chamada classificação fiscal dela. Mas como é que eu sei que eu, Brasil, estou exportando, por exemplo, frango e a União Europeia está importando frango? Ambos negociaram, no âmbito da Convenção de Bruxelas de designação e codificação de mercadorias, critérios para se classificar todas as mercadorias existentes no universo. Por exemplo, convencionou-se, entre todos esses 186 países que fazem parte dessa convenção, que, quando eu exportar frango desossado salgado, por exemplo, para um outro país, isso vai se classificar num código 0207000. Então, eu tenho, no âmbito do Brasil e do Mercosul, oito dígitos que me representam essa mercadoria. Então, essa é a minha classificação fiscal, classificação aduaneira ou classificação tarifária. Em relação a esse número específico, ele me dá uma alíquota de imposto de importação. E aí, o que acontece? O que a União Europeia faz? O Brasil exportava esse frango desossado numa posição específica, uma posição tarifária 02010, e, de repente, a União Europeia diz o seguinte, olha, não é na 0210 que ele deve se classificar, deve ser na 0207. E o que isso implica? O que essa mudança implica em relação ao Brasil e à Tailândia também, que está ao lado do Brasil nesse pleito? Nesse caso, nós temos uma tarifa prejudicial, uma tarifa pior. Quando o Brasil enfrenta uma nova classificação fiscal pela União Europeia, pelos auditores fiscais da União Europeia, o Brasil enfrenta uma tarifa mais desvantajosa para o seu comércio. O Brasil passa a pagar uma alíquota específica, estabelecida em euros, 1.024 euros por tonelada de frango, ao invés de uma alíquota de 10% ad valorem. E isso é muito pior para a entrada do frango brasileiro lá. Brasil e Tailândia levam o caso ao OMC e eles conseguem sair vitoriosos desse caso, demonstrando que não deveria ter sido classificado nessa nova posição tarifária e isso representa uma desvantagem do que foi acordado na lista da União Europeia. Há uma violação ao artigo 2º do GAT, especificamente no parágrafo 1º, a linha A. Mais adiante, outra disputa interessante foi levada contra a Argentina. A Argentina, na questão de têxteis, tinha sua tarifa consolidada em 35%, semelhante ao Brasil. Só que o que acontece? O que a Argentina fazia no seu comércio internacional? A Argentina, mesmo tendo um consolidado de 35%, ela passou a utilizar alíquotas específicas. E o que são essas alíquotas específicas? São alíquotas estabelecidas em relação à quantidade, a uma unidade de medida específica da mercadoria. Por exemplo, eu passo a importar, eu tenho uma tarifa de 10% para a minha importação e agora eu passo a estabelecer 10 dólares por quilo de malha, de têxteis, por exemplo. 10 dólares por quilo representa um percentual, representa 10% da minha tarifa. Agora, se eu estabelecer 1 dólar por quilo, ou se eu estabelecer 100 dólares por quilo, na hora que eu converto em termos percentuais, eu posso exceder o meu compromisso de 35%. Então, na hora de verificar na prática a implementação da tarifa, constatou-se que a Argentina estava violando o artigo 2º, violando o seu compromisso estabelecido no GAT e no OMC. E aí, ela teve que rever todo o seu esquema de tarifa no âmbito do comércio internacional, teve que rever, implementar de modo a não violar. Veja que o órgão de apelação da própria OMC, que é o 2º grau de jurisdição do Tribunal da OMC, fala o seguinte, que a Argentina não tem a obrigação de manter tudo em ad valorem, mesmo que tenha consolidado em ad valorem. O problema é que, na medida que ela for implementar uma alíquota específica, como essa, por exemplo, dólares por quilo, metro cúbico por tonelada, ela não pode ferir o percentual estabelecido no OMC. Ela não pode ferir o seu consolidado ad valorem. Então, esse foi um outro caso emblemático, que o Brasil sempre teve ali uma tentação de cobrar a eleita específica, principalmente para vinhos, tantos dólares por garrafa de vinho. Todo o universo tarifário do Brasil é consolidado em alíquotas ad valorem, é tudo em percentual. Então, o Brasil está limitado nesses percentuais. E, ao se estabelecer uma alíquota específica, há, logicamente, a possibilidade de ferir esse compromisso, porque o valor das mercadorias oscilam demais no comércio internacional. Como, então, garantir que a mercadoria não viole esse compromisso? É algo muito difícil. Em 2008, o Brasil passou uma legislação permitindo a implementação das alíquotas específicas para vinhos. No entanto, ainda não levou a cabo, ainda não está em prática, e esperamos que não entre em prática, porque a chance de se violar o compromisso internacional é muito grande no âmbito de tarifas específicas. Outro detalhe importante também que vincula o aspecto tarifário se refere a produtos agrícolas. O artigo 4.2 do Acordo de Agricultura traz para produtos agrícolas um processo de tarificação. Isso é muito interessante, porque a tarificação foi um processo de ampla negociação no âmbito da Rodada Uruguai para converter todos os tipos de direitos específicos que existiam para produtos agrícolas converter-se em tarifas ad valorem. Ou seja, a tarifa, em termos percentuais, ela é o instrumento mais transparente de proteção do seu mercado. Então, não é proibido os países valerem de tarifa. É estimulado até que os países implementem tarifas, porque a tarifa é um instrumento de, por excelência, mais fácil de ser negociado, um instrumento mais fácil de ser visualizado, de dar segurança jurídica para o comércio internacional. E no âmbito dos produtos agrícolas, isso era muito difícil. Você tinha uma série de subsídios, medidas de apoio doméstico, e impeditivos no comércio desses bens. Mas como que eu sei que um produto é agrícola ou não? Aí o OMC sai com uma fórmula interessante, uma fórmula justamente no âmbito dessas posições tarifárias que eu mencionei. Ela pega das posições dos capítulos 01 ao 24 desse sistema da Convenção de Bruxelas, ela diz que as mercadorias que vêm do 01 ao 24 são classificadas como produtos agrícolas. As demais, do 24, do 25 até o capítulo 99, não são produtos agrícolas, são produtos industrializados. Então, vejam que quando eu negocio cavalos, cavalos vivos estão no capítulo 01. E aí eu tenho o desdobramento desse capítulo 01, 01, cavalos vivos com cria ao pé, por exemplo. Então, isso é um produto agrícola. E, sendo um produto agrícola, eu conto ainda com um instrumento adicional, que é a regra do 4.2 do acordo de agricultura. Lá no acordo de agricultura, ele coloca, por exemplo, que, salvo disposição em contrário do artigo 5º e do anexo 5º, que cuida de um tratamento especial e diferenciado, nenhum membro da OMC manterá, estabelecerá ou reestabelecerá medidas do tipo aquelas que se tenham determinado se convertidas em direito a alfandegários, propriamente dito. Então, se um membro converteu essas medidas, ele não pode retomar para um controle de preços, para uma tarifa que oscile, de acordo com o mercado internacional, ele tarificou, ele submeteu o seu bem agrícola ao processo de tarificação. E o que seria esse tipo de medida? Por exemplo, a nota de rodapé desse 4.2 fala o seguinte, essas medidas incluem, por exemplo, restrições de quantidade, restrições, cotas físicas da importação, taxas variáveis, preços mínimos. Ora, eu estabeleço qual é o preço mínimo que essa mercadoria pode entrar no meu país. Isso é uma medida, teoricamente, proibida pelo 4.2, se tratando de bens agrícolas, licenças discricionárias de importação, se eu vou impor alguma licença arbitrária, de forma arbitrária para a importação desse bem, medidas não tarifárias, outros aspectos exigidos pelos governos, como certificação, barreiras técnicas, são medidas que barram a importação, mas não são tarifas. Tudo que não é tarifa é uma barreira não tarifária, mantidas por empresas de comércio, restrições voluntárias de exportação, medidas de fronteira, etc. E aí vem uma disputa interessante, a disputa 207 da OMC contra o Chile. O Chile cria um sistema de bandas e preços para produtos agrícolas. Ele cria um sistema baseado na variação do preço das commodities para se estabelecer qual que é a minha tarifa específica, qual que é o meu direito alfandegário para importar mercadorias para o Chile. Era o chamado Price Band System, o sistema de bandas variáveis de preço. Basicamente, então, ainda que não houvesse, e esse aspecto é interessante, no que tanja bens agrícolas, ainda que não houvesse violação ao meu teto consolidado, um sistema variável de preços, ele traz, ele carece de previsibilidade, ele carece de transparência, ele carece de segurança jurídica. E a que a OMC impõe, então, na sua decisão, ela fala o seguinte, olha, no que se trata de bens agrícolas, ainda que você esteja dentro do seu limite, do seu teto tarifário, você não pode impor um sistema que não se sabe, o importador não sabe e o exportador também não, qual que é o direito que vai ser aplicado naquele dia da importação. Esse preço, ele está atrelado a commodities internacionais, ele varia diariamente, então, você tem uma dificuldade muito grande na implementação desse sistema. No que tanja bens agrícolas, então, há um esforço adicional, porque o acordo de agricultura se aplica. Quando eu trato dos bens, entre os capítulos 1º e 24 do sistema harmonizado, então, se eu estou tratando, por exemplo, da importação de carnes, de lácteos, derivados do leite, por exemplo, se eu estabeleço um sistema variável de tarifas, isso carece de previsibilidade e fere o 4.2. Então, o Chile foi demandado e ele teve que revisar esse seu sistema no que diz respeito a tarifas para produtos agrícolas. E é claro que ele teve que vir com um sistema mais transparente. Vejam aqui que quando é decretada a condenação, por assim dizer, contra um país na OMC, ele é, há uma recomendação sobre ele, pesa uma recomendação para ele adaptar o seu sistema. O que isso significa? A gente não fala nem em decisão, porque, lembra, no âmbito do direito internacional, eu não tenho, eu reclamante, não tenho como impor frente ao Chile a minha vontade. O Chile é um Estado soberano, assim como qualquer outro. E soberania implica o quê? Que não há nenhum poder acima daquele Estado. No entanto, por que a gente pode dizer que o sistema do OMC é extremamente eficaz no que diz respeito à solução de conflitos no sistema multilateral de comércio? Porque tem um sistema eficaz de retaliação. E o que é isso? Se o Chile não quisesse modificar o seu sistema de preços, ele sofreria retaliação dos países que importam mercadorias do Chile. A economia chilena, 60% do produto interno bruto do Chile depende do comércio internacional. Ela é extremamente internacionalizada. Então, por exemplo, Estados Unidos poderia dizer, ok, Chile, vou retalhar você. Eu não tenho como impor a minha vontade sobre você, mas eu posso, por exemplo, aumentar a minha tarifa acima do meu teto consolidado, somente para as importações chilenas. Posso, por exemplo, dar subsídios à produção contra produtos chilenos. Posso retalhar em produtos que tenham direitos da propriedade intelectual. Por exemplo, patentes que tenham sido feitas nos Estados Unidos de produtos chilenos. Posso quebrar essa patente. E isso, claro, causa uma pressão sobre a economia chilena, mexe com outros setores da economia que não tinham nada a ver com o caso, vejam só, não tinham nada a ver com produtos agrícolas, para que o governo reveja a sua ação e se ponha em conformidade à decisão da OMC, à recomendação da OMC. Joia? Então, vamos ver aqui, temos mais uma pergunta para a nossa aula de hoje. Eu queria saber se o Brasil pode discriminar vantagem entre seus parceiros comerciais? Os parceiros comerciais, a gente está falando dos parceiros da OMC, os membros da OMC. Lembrem-se que na OMC, hoje, atualmente, a gente conta com 160 membros, né? 160 membros representa mais de 90% do comércio mundial. Pouquíssimos membros ainda não fazem parte dessa organização, como o Cazaquistão, Irã, Iraque, Síria, Afeganistão, mas, praticamente, aí, todas as grandes potências, os grandes países que têm uma participação significativa no comércio internacional, são membros da OMC. Sendo membros da OMC, eles têm um compromisso básico, compromisso da cláusula primeira, a cláusula da nação mais favorecida, é o pilar estruturante do sistema GAT. E ele impõe a regra de não discriminação, ou seja, qualquer vantagem que eu conceder, eu, membro da OMC, conceder para qualquer país, e esse aspecto é interessante, eu posso conceder, inclusive, para países que não sejam membros da organização, se eu conceder uma vantagem, por exemplo, para o Cazaquistão, que não é membro, eu tenho a obrigação de estender imediatamente e incondicionalmente para todos os demais membros da organização. É como se fosse um clube, né? Eu, o Brasil, por exemplo, dei uma vantagem para o petróleo iraniano, né? Uma vantagem pode ser em que sentido? Uma vantagem, um favor, um privilégio, uma imunidade para a importação? Pode ser um imposto de importação mais vantajoso? Pode ser um canal de distribuição mais vantajoso? Pode ser uma condição de venda mais vantajosa para esse petróleo iraniano? Irã não é membro da OMC, mas eu, estendendo essa vantagem para eles, eu tenho a obrigação, por conta do artigo 1º, do GAT, de estender imediatamente e incondicionalmente para todos os demais membros da organização que exportem um produto similar, né? Que exportem, por exemplo, o petróleo similar, concorrente ao petróleo iraniano. Então, essa é a regra básica do sistema. Não posso discriminar qualquer vantagem, né? E aí a gente olha lá no artigo 1º, parágrafo 1º, a redação desse pilar estruturante da OMC. Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio que seja concedido por um membro da organização em relação a um produto que seja originário de ou destinado para qualquer outro país, né? E aqui ele usa a expressão, a palavra país e não membro, será imediatamente e incondicionalmente estendido ao produto que seja similar originário do território de cada um dos outros membros da organização ou a eles destinados. O que eu quero dizer com tudo isso? Que dê uma discriminação, dê uma vantagem, um tratamento mais favorável para qualquer país do mundo, eu tenho obrigatoriamente que estender para os outros 159 membros da organização. imediatamente eu tenho que estender esse favor. E esse é o pilar estruturante do GAT. A gente tem um caso muito interessante que é a disputa no âmbito ainda da era GAT, antes da criação da própria OMC, um painel contra a Espanha. Foi instaurado um caso no âmbito do sistema GAT ainda, não era o sistema de solução de controvérsias da OMC, um painel sobre o café não torrado originário do Brasil. A Espanha estava discriminando e o Brasil saiu vitorioso nesse caso. O que a Espanha fazia nessa situação? Era uma vantagem muito simples, muito fácil de ser aferida. A Espanha, nessa ocasião específica, ela estabelece o seguinte, que o café colombiano, forte concorrente do Brasil, vejam só, o café colombiano entra na Espanha livre de tarifas, livre de direitos aduaneiros, ou seja, imposto de importação zero. Qual que é a vantagem que deve ser estendida? Esse imposto de importação zero deve ser estendida para todo produto similar ao café colombiano, dos outros membros, dos outros partes contratantes do GAT. No caso, o Brasil era um forte exportador de café também e exportava para a Espanha os varietais de café arábica e robusta. E aí, no caso, a Espanha impunha para o café brasileiro uma tarifa de 7%. Ora, se o café colombiano entra com 0% e o café brasileiro sofre uma tarifa de 7%, vocês concordam comigo que eu tenho uma vantagem que foi concedida para um país? Tenho, uma vantagem de 7% que pode fazer toda a diferença para eu entrar naquele mercado. E essa vantagem, então, ela tem que ser estendida imediatamente e incondicionalmente? Sim, ela tem que ser estendida imediatamente e incondicionalmente. Mas, para isso, eu tenho que ter um produto similar a esse café colombiano. E é aí que a gente entra na análise da similaridade, do critério de similaridade. Precisava-se verificar se havia uma concorrência desse produto brasileiro frente ao café colombiano. Esse, talvez, seja o ponto-chave da Organização Mundial do Comércio. Então, vamos ver. A gente tem mais uma pergunta. Vamos ver a última pergunta dessa nossa primeira aula. Como saber se o produto nacional é similar ao importado? No âmbito do comércio internacional, temos um conceito-chave, que é o conceito de produto similar. Ele é como se fosse o elo, que liga a concorrência de um produto importado a um produto nacional. Por vezes, a gente tem uma tendência de dizer esse tênis é diferente daquele, ou esse tênis não concorre com aquele, esse perfume, ele é o meu favorito, ele não concorre com aquele outro. Mas isso é um gosto muito pessoal. Esse é um aspecto muito subjetivo. No comércio internacional, como que eu vou definir se há um produto similar ou não? Lembra que, nessa cláusula primeira do GAT, para eu estender essa vantagem, eu tenho que ter um produto similar. E eu tenho que atribuir, fazer a atribuição de similaridade. Ou seja, eu tenho que identificar, por exemplo, que o café colombiano, ele é similar ao café brasileiro. E como é que eu faço isso? No âmbito desse painel, foi traçada aí algumas diretrizes, né? Eu não tenho previsto na legislação do GAT o que é um produto similar. Eu tenho somente a expressão produto similar. Então, como que eu defino isso na prática? Ao longo da jurisprudência, dos casos que foram acontecendo, alguns critérios foram sendo encontrados para essa definição. Por exemplo, o primeiro critério, o ponto-chave para se estabelecer a similaridade, é verificar as propriedades físicas da mercadoria. Ora, quais são as características desse café colombiano em relação ao café brasileiro? O café colombiano, ele é um mix, ele é um blend, ou o café brasileiro, varietal, arábico e robusto, são cafés mais fortes, né? Eles têm propriedades idênticas? Eles têm propriedades diferentes? Esse é o ponto de partida, né? Ambos são cafés. Mas, indo um pouco mais além, não paro no critério das propriedades físicas? Eu vou um pouco adiante e olho também a preferência dos consumidores. E aí, a Espanha, né? A Espanha alegou que a preferência do consumidor espanhol era, sim, o café colombiano. Eles não tomavam as variedades robustas e arábicas que o Brasil exportava. Mas, aí, o Brasil demonstra que não é verdade. O Brasil demonstra, por meio de dados estatísticos, que exporta muito essa variedade. E a preferência espanhola também incide sobre o café brasileiro. Então, é uma preferência muito semelhante, né? Mas, ainda, além da preferência e os hábitos desses consumidores, a gente olha qual é a finalidade dessa mercadoria. O café preparado para beber, uma bebida comumente apreciada no mundo inteiro. Então, a finalidade entre ambas as variedades de café é a mesma e isso pesa demais numa atribuição de similaridade. E, por último, há um critério, o critério da classificação fiscal, né? A classificação tarifária ou a classificação aduaneira. Ora, o café colombiano, que tem a tarifa específica de 0% para entrar na Espanha, ele tem a mesma classificação, os mesmos quatro primeiros dígitos, por exemplo, a posição tarifária é a mesma que o café brasileiro, né? Lembra? É importante a gente verificar que não é um fator decisivo, são fatores indicativos, né? A diferença de classificação pode ser feita pelo próprio país para buscar fazer essa discriminação. Então, é preciso analisar lá dentro do mercado, é preciso verificar especificamente se há uma concorrência entre esses produtos, porque a ideia final é de que eles concorram entre si e um esteja deslocando o mercado do outro. E aí, a partir desses quatro critérios, sim, entendeu-se, os painelistas entenderam que havia, sim, produto similar. No caso, o produto, o café brasileiro, era similar ao colombiano e, sendo similar, a vantagem que a Espanha concedia para o café colombiano deveria ser estendida imediatamente e incondicionalmente para o produto similar brasileiro e de outras partes contratantes. E aí, o Brasil sagrou-se vitorioso e conseguiu que a Espanha adaptasse a tarifa, colocasse tarifa zero para o café brasileiro e, assim, o café brasileiro poderia concorrer em condições de igualdade. Então, vejam que essa é a pedra fundamental que vai permear todo o sistema multilateral de comércio. A regra da não discriminação. Eu não posso discriminar. E como saber, então, se ele é similar ou não? Vou buscar, basicamente, os quatro critérios. Verificar, primeiro, propriedades físicas da mercadoria, se há identidade de propriedades físicas. Vou verificar a finalidade das mercadorias, para que servem as mercadorias. Vou verificar preferências e hábitos dos consumidores naquele mercado consumidor. E, em quarto lugar, vou verificar qual que é a posição da classificação tarifária. Quais são os quatro primeiros dígitos? Eles são classificados nos mesmos quatro primeiros dígitos do sistema harmonizado de classificação de mercadorias? Se eu conseguir enquadrar a mercadoria no mesmo dígito, é um forte indicativo de que, sim, elas concorrem entre si. Joia? E aí, como que isso foi analisado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal? E aí, a gente tem um recurso no mandado de segurança, o recurso no mandado de segurança 8927, do ministro Vitor Nunes, em abril de 1962. Vejam que é uma decisão extremamente antiga e que estava em vigência apenas o GAT 47. Mas, o artigo primeiro do GAT, como cláusula estruturante, já se fazia lá presente. O artigo primeiro do GAT colocava essa obrigação de eu ter que estender qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio, para todos os demais contratantes do GAT. E aí, no caso, era a extensão, as nozes do Chile, de uma isenção do imposto de importação que era dado para frutas da Argentina. Olha que interessante. Eu tinha uma isenção de imposto de importação para as frutas da Argentina. E aí, o Supremo Tribunal Federal, analisando com base na cláusula da nação mais favorecida, do artigo primeiro do GAT, ele vai lá e diz As nozes que vêm do Chile estão enquadradas no gênero frutas e concorrem, são produtos similares às frutas argentinas. Se você, Brasil, deu uma isenção de imposto de importação para as frutas argentinas, você deve estender imediatamente e incondicionalmente às frutas do mundo inteiro. Se a sua política comercial é isentar a entrada de frutas de parceiros comerciais, essa vantagem tem que ser estendida imediatamente e incondicionalmente para as frutas do mundo inteiro. E, no caso, as nozes chilenas era que pleiteavam a inserção nesse mercado brasileiro. Então, vejam só que, às vezes, a gente pode pensar, mas que frutas que eram? Que tipos de frutas? Ora, se foi concedida a isenção para o grupo frutas como gênero, eu tenho que estender para tudo aquilo que é espécie do gênero fruta. Correto? Se eu concedesse só para a maçã, especificamente, seria mais difícil eu estender essa... atribuir a similaridade entre a maçã e o grupo nozes, por exemplo. Características físicas diferentes, hábitos diferentes dos consumidores, classificação tarifária diferente. Talvez só a finalidade seja a mesma, que é um alimento, uma fruta. Ainda assim, eu poderia alegar, mas as nozes são mais utilizadas no Natal. As maçãs são comidas diariamente, as nozes têm muito óleo em sua composição, as maçãs fazem melhor para a saúde. Tudo isso é levado em consideração quando eu identifico, faço um critério de similaridade. Outro caso interessante que veio, foi já na era da OMC, interpretar o que seria em similaridade, é justamente o caso Japão Bebidas Alcoólicas, a disputa de número 8. E esse caso é muito interessante. Foi no âmbito do tratamento nacional, que é o tema da nossa terceira aula, mas teve uma discussão muito interessante do que seria um produto similar. No caso, o Japão discriminava tributos em relação à vódica que era importada. O Japão é um país que tem uma bebida nacional muito famosa, que se chama Soushu. É uma bebida alcoólica, que é um destilado. E aí, os painelistas do OMC chegaram ao ponto de realmente tomar uma dose do Soushu, uma dose de vódica e ver se eles concorriam entre si. Ora, há similaridade entre esses dois produtos? A composição deles é semelhante, as características físicas são semelhantes? Há os hábitos dos consumidores? Será que os japoneses apreciam tanto a vódica quanto a sua própria bebida nacional? Será que a vódica é capaz de tomar o mercado do Soushu, da bebida japonesa? Foi entendido que sim, eram semelhantes. E interessante que no órgão de apelação do OMC, tinha um japonês que era o Mitsuo Matsushita, e também votou favoravelmente pela similaridade, ainda que pudesse se questionar, poxa, o japonês vai votar contra, vai querer dar ganho de causa ao Japão. Não, o Japão foi, nesse sentido, recomendado a estender as vantagens que garantia para o produto nacional, para o produto importado, no caso, a vódica importada, por exemplo, a vódica importada por vários países da Escandinávia. Joia? Então, vejam que a definição de similaridade, ela perpassa, então, por quatro critérios, né? Critérios como características físicas, o critério da finalidade de uso, qual que é a finalidade, afinal, dessa mercadoria, qual que é a sua classificação fiscal, né? Qual que é o código que ela é enquadrada realmente. E, por último, temos ainda a figura aí dos hábitos e preferências desses consumidores, né? Eu vou olhar no mercado, especificamente, qual que é o hábito e preferência desse consumidor. A gente vai ver, em uma aula mais à frente, quando a gente cuidar de tratamento nacional, que, por exemplo, a possibilidade de uma mercadoria causar algum dano físico, alguma doença, ela causar algum risco à saúde, pode ser um fator decisivo para que ela não seja similar à mercadoria que não causa essa doença, que não causa esse problema de saúde, né? Então, temos que olhar, efetivamente, no mercado. E preço? Ah, o preço da mercadoria é muito diferente. Isso pode ser um critério que afarte a similaridade? Pode, mas ele é um critério com vista, com muita ressalva, porque o preço, na verdade, ele é muito atrelado à característica física, à qualidade da mercadoria, né? E pode envolver também critérios subjetivos, como a reputação dela no mercado, né? Você, por exemplo, você diria que um smartphone de uma marca específica, como o iPhone, concorre, por exemplo, com o smartphone da Gradiente, né? Houve, inclusive, a Gradiente pleiteou essa marca de iPhone antes da própria Apple. São produtos que têm preços diferentes. Ambos são smartphones, mas são completamente diferentes o preço dessas mercadorias. Mas, mesmo assim, eles podem ter, ser considerados produtos similares? Essa é uma pergunta difícil, porque não há, novamente, eu reitero, não há uma definição de produto similar. Eu tenho que buscar no mercado essa definição. Então, eu tenho que ver caso a caso. A jurisprudência do MC, ela é pacífica em dizer, para eu estabelecer similaridade, eu tenho que olhar caso a caso. Eu tenho que buscar, no caso concreto, verificar realmente se aquela mercadoria concorre com aquela outra ou não. Em que medida ela se desloca ou não. Por exemplo, tem um caso interessante no Brasil, quando a gente falar de anti-dump, a gente vai ver também que existe definição de produto similar no acordo anti-dump, uma definição que ela é um pouco mais apertada, né? Ela é um pouco, ela começa dizendo que produto similar é aquele que tem características idênticas, né? E se não for possível, idêntica, com pequenas variações. Agora, vocês imaginem comigo, pode o leite de caixinha concorrer com o leite em pó? A gente começa a ficar numa situação... Você usa um leite líquido, in natura, e às vezes usa leite em pó? Sim, mas eles têm uma composição diferente, eles têm um processo de industrialização muito diferente, né? Mas a finalidade, no final das contas, não é a mesma? Ora, mas se eu adicionar água no leite em pó, ele não se torna a mesma coisa que o leite in natura de caixinha? O governo brasileiro, num caso de defesa comercial, disse que sim, disse que são produtos que deslocam, né? Um desloca a concorrência do outro, o leite em pó de caixinha desloca a concorrência, ou ele concorre imediatamente com o produto nacional, que é o leite fabricado pelos agricultores, pela Confederação Nacional de Agricultura, né? Joia! Então, nessa primeira aula de hoje, a gente viu alguns conceitos importantes que vão acompanhar a gente nas demais aulas. A gente viu, então, por exemplo, qual que é a posição dos acordos internacionais do OMC no ordenamento jurídico interno. A gente viu que esse acordo GAT 47 e o GAT 94, eles foram incorporados à ordem jurídica nacional e têm um status de lei ordinária. Sendo assim, a tradição brasileira e a própria Constituição permite que qualquer lesão ou ameaça a direito, garantido, inclusive, por lei ou um tratado, né, pode ser invocado ao judiciário, né? O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, eu, indivíduo importador, se vejo algum abuso ou alguma arbitrariedade praticada pelo governo, posso invocar esses tratados, né? Inclusive, o acordo GAT, frente ao poder judiciário. E, assim, o STF já bem decidiu a aplicação da regra da não discriminação naquele caso, né? Por exemplo, o importador de nozes do Chile levou a cláusula primeira do GAT ao STF, dizendo que a isenção que era dada para as frutas da Argentina deveria ser estendida para as nozes chilenas. Então, vejam que, sim, eu posso aplicar. A gente viu, também, o conceito de classificação fiscal. Ora, a classificação de todas as mercadorias que a gente tem no planeta vai obedecer um código numérico, né, de, em princípio, seis dígitos e, no Brasil, a gente tem mais dois desdobramentos, que é por conta do Mercosul. Eu tenho, no final, oito dígitos. Então, todas as mercadorias que são negociadas, até para termos elaboração de estatísticas, são identificadas por um código de oito dígitos que a gente chama de NCM, Nomenclatura Comum de Mercadorias. Então, tudo que a gente importa ou exporta do Brasil vai, obrigatoriamente, passar por essa classificação. Se houver um erro de classificação, se o importador classificou errado, o importador tem a obrigação de classificar em primeiro lugar. O auditor fiscal da receita é que pode reclassificar e, aí, aplicar uma multa. Ora, eu classifiquei a minha mercadoria num código específico para pegar uma alíquota menor, um imposto de importação menor. A receita, logicamente, está de olho nisso e falou, você classificou errado, você não obedeceu as regras de classificação, multa e, ainda, a reclassificação da mercadoria. A gente viu, ainda, então, o que são as tarifas consolidadas, se eu tenho limite para aplicação do meu imposto de importação no Brasil. E, aí, vimos, basicamente, o artigo 2º do GAT, que dá esse limite. Eu tenho, pela linha, o parágrafo 1º, que eu não posso dar um tratamento menos favorável que a minha lista nacional. Eu estou, qualquer membro que esteja importando uma mercadoria, qualquer importador, não pode ter um direito acima do estabelecido naquela lista. Vimos, ainda, então, também a questão da não discriminação, que é a cláusula 1º do GAT, o artigo 1º do GAT, que estabelece que eu não posso discriminar vantagens concedidas para qualquer país. E, por último, vimos critérios de similaridade que vão nos acompanhar nas próximas aulas. Então, aqui eu me despeço e vamos encerrando essa nossa primeira aula sobre as regras do comércio internacional. Eu vejo vocês no próximo encontro, para a gente continuar com as exceções de não discriminação. Um grande abraço e até lá. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito, arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri